E aí, pessoal, tudo bem? Hoje começo com boas notícias. Notícia do dia 30 do 5, matéria do Portal Fórum. TRE caça mandato de toda a bancada do PL no Ceará por fraude na cota de gênero. O que é isso? A lei eleitoral exige que os partidos tenham uma certa cota de gênero para os seus candidatos. O que é que o PL fez? Colocou candidatas que não tiveram nenhuma condição de concorrer, pois a verba simplesmente não foi para elas. Candidatas que tiveram votações bífias, sequer fizeram campanha presencial, muito menos nas redes. O mandato de quatro deputados estaduais do PL foi cassado. Do Carmelo Neto, do Alcides Fernandes, da Silvana Oliveira e da Marta Gonçalves. O detalhe é que esse Carmelo Neto foi o mais votado no Ceará. Eu não entendo como é que a galera do Ceará votou tanto no candidato do PL do Bozo, cara, mas tudo bem. A Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará, o MPF, é quem acusa o partido de registrar mulheres sem o consentimento delas, apenas para abular a lei eleitoral. Inclusive, uma das candidatas do PL, a senhora Andréa Moura, afirmou que seu registro foi feito sem o seu conhecimento. Agora, já no Carta Capital, matéria de hoje, dia 31 de 5, o Ministério Público Eleitoral pede que a PGR investigue o silenciamento da Samia Bonfim, deputada federal, na CPI do MST. O grupo de trabalho especializado pede que se apure a ocorrência da violência política de gênero nesse episódio. Vou explicar. Na última quinta-feira, dia 23, a parlamentar teve seu microfone cortado pelo presidente da comissão, o tenente-coronel Zucco, do Republicanos, aliado de você sabe quem. Após ter apontado uma suposta participação dele em atos antidemocráticos, depois da derrota do ex-presidente. Antes dela ser silenciada, ter o microfone cortado, porque o presidente da mesa, ele consegue controlar quais os microfones ficam habilitados para poder falar. Quando ela lembrou que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal a pedido do Supremo por suspeita de incentivo aos atos democráticos, aí o presidente desligou o microfone silenciando a deputada. O que talvez ele desconheça, eu acho que certeza que ele não conhece, é que segundo o grupo de trabalho do Ministério Público Eleitoral, que analisa esses casos de violência política de gênero, os fatos noticiados se enquadrariam em crime, tipificado no Código Eleitoral, que prevê a punição a quem acedir, humilhe ou ameace mulheres candidatas ou que exerçam cargo eletivo. Entendam, pessoal, que esse é um procedimento padrão dessa corja. Essa deputada, especificamente, ela vem sendo desrespeitada diversas vezes, apenas por fazer o que qualquer cidadão, eu ou você, pode fazer, que é chegar no seu político e questionar sobre denúncias, e denúncias de conhecimento público que tem nas redes de notícias, assim como eu leio aqui as notícias nos sites e transmito aqui no YouTube. Foi o que ela fez. No caso da deputada, eles a atacam por ela ser mulher, porque a canalice do bolsonarismo considera a mulher um ser inferior, considera que é válido gritar para abafar a voz da deputada, enquanto ela tentava falar na sua vez de falar. É típico desses bolsonaristas a covardia e querer crescer para cima de mulheres. É uma das principais características dessa corja, desses canalhas. Agora, sabem com o que eles aprenderam? Vou mostrar aqui para vocês. Em seguida, vou mostrar o vídeo da deputada, a princípio não conseguindo falar, mas depois dando uma lição para o Ricardo Salles e para o presidente-tenente coronel Zucco. Vamos para o vídeo. Grava aí, grava aí. Grava aí que eu sou estupradora agora. Já mais estou para você, que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o que eu faço, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Só treco. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Olha aqui, eu te dou outra. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador. Você me chamou de estuprador. Você me chamou de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Chora agora, chora agora. Quanto ano de 30, sei a dificuldade de fazer um buraco, uma hora. Mas está se modificando o método? Ele está fazendo pergunta como se fosse uma oitiva e não uma audiência pública? Só para eu entender exatamente a forma como vai se dar essa nossa audiência pública. Nós estamos aqui numa audiência da comissão. A intenção aqui é obter dados e respostas para que ele não faça 30, 40 perguntas para o nosso convidado. Então a intenção é que durante o tempo que ele tem previsto, ele possa fazer. Preparado o tempo dele e para que ela pudesse fazer a resposta. Eu vou fazer as perguntas se forem necessárias, até porque eles não usaram os 20 minutos. Você não é o presidente, desculpa, mas é que o presidente que tem que dizer... Eu sou o relator, a instrução compete ao relator. Senhor presidente... É porque é uma questão de ordem sobre o método, né? A audiência pública... Senhor presidente, já que é questão de ordem... Senhor presidente, já que é questão de ordem... Vamos obedecer, senhor presidente... O relator fazendo uma audiência individual... A questão de ordem tem que citar o artigo, então não vale. Isso é uma conversa fiada. Tá. Fiz uma pergunta para o presidente... Eu estou respondendo... Para a senhora, você acita o artigo ou a senhora pode falar. Está preparando, por favor. O senhor acita o candidato. O presidente é ele e ele vai me responder. Colegas... Então a senhora vai estudar o regimento e aprender que tem que citar o artigo que foi o ordem. Deputado Evair, respeite a fala da deputada. Não é questão de ordem. É questão de ordem, é questão de ordem. É questão de ordem, é questão de ordem. E a tarde foram feitas algumas visitas para acampamentos da FNL. Bem, essa CPI se chama CPI do MST. Mas dito isso, uma das fazendas que até o deputado disse fazenda invadida, que é a fazenda Santa Mônica, de fato, ela foi invadida pela senhora Maria Nancy, que inclusive acompanhou os deputados nessa diligência. Essa senhora Maria Nancy, ela esteve presente na diligência, estou lhe contando, assediando os acampados, dizendo o seguinte, você tem que sair daqui, porque essa terra aqui, essa terra é minha. Estava acompanhada, inclusive, do relator, que a estimulava, né, a fazer esse mesmo assédio contra essas acampadas. Mas vejam só você, a senhora Maria Nancy, ela pediu a reintegração de posse da fazenda Santa Mônica. Só que o pedido de reintegração de posse dela foi negado. Mais de uma vez. Sabe qual o motivo, deputada Glaze? A justiça disse que ela não tinha documentação, comprovando que aquela terra era dela. Se ela tivesse a comprovação, ora, é evidente que a justiça teria devolvido. Aliás, ela dizia que a terra era produtiva. Eu não sei se em algum momento, presidente, nós vamos ter a oportunidade de mostrar imagens dessa diligência, porque nós pegamos algumas imagens, deputada Glaze, do dia, né, da ocupação do movimento, porque eles também disponibilizaram para a nossa assessoria, e é um mato, tudo mato tomado, como a gente diz lá no pontal do Paranapanema. Então, eu lhe pergunto, quem é que fez a invasão? Quem são os reais invasores? São os grileiros de terra. Isso não sou eu que diz. É a justiça. É a legislação. E vejam só vocês a grande coincidência. A mídia está noticiando que o governador Tarcísio, junto com o presidente do ITESP, está tentando acelerar a chamada Lei do Dória, que, na verdade, é a Lei da Grilagem. O que ela diz? Que as terras devolutas do pontal do Paranapanema, principalmente, que é onde mais tem terra devoluta no país, podem ser vendidas para proprietários de terra, para compradores. Só que a Constituição Federal, em seu artigo 188 e 189, e a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 186, dizem que terras devolutas devem ser prioritariamente destinadas à reforma agrária. E é por isso que existe uma de hoje, aqui no Supremo Tribunal Federal, 7326, que a PGR já fez um parecer favorável para derrubar essa lei. Porque essa lei é inconstitucional. Além de ser inconstitucional, sabe o que o governador Tarcísio está fazendo? Dando um desconto de 90% na venda dessas terras. 90%. Então, vejam vocês. As terras não poderiam ser vendidas. Deveriam ser destinadas para a reforma agrária. É inconstitucional em breve. Aguardem. Em breve. O Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa lei. Tanto é que vazou um áudio, um vídeo, do atual presidente do ITESP, dizendo, sabe o quê? Para aqueles comissionados que ele botou ali no ITESP, vamos acelerar o processo para garantir a lei antes que o Supremo derrube. Porque ele sabe que é inconstitucional. Ele sabe que vai derrubar. E, coincidentemente, essa nossa gloriosa CPI vai fazer o quê? Uma diligência na região onde há mais terras devolutas com uma das interessadas. Senhora Mariana Ancic está querendo comprar aquelas terras passando por cima da Constituição. Realmente, não é de surpreender a ninguém que conhece os reais intuitos dessa nossa CPI. Aquela região, presidente, colegas deputados, eu conheço bem. Eu nasci ali. A minha família vive ali até hoje. Aliás, eu conheço bem muitos daqueles assentamentos, acampamentos. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de acompanhar a luta pela reforma agrária no Pontal. Sou filha de lavradora, inclusive. Meu pai morou na zona rural até os 23 anos de idade dele. E sei o quanto é comum ter facão e ter machado para trabalhar na terra. Porque nem todo mundo tem acesso a grandes equipamentos de trator, de escavadeira para poder trabalhar dignamente na terra. Acontece que os deputados, eles foram fazer uma diligência sediando esses acampados, os membros do movimento, achando que eles iam encontrar o quê ali? Entraram na barraca das pessoas cometendo abuso de autoridade, inclusive, porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente. Vocês mesmos dizem, saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram? Ei, deputado Salles, você que está sonhando em disputar a prefeitura contra o Guilherme Boulos e nem o seu próprio partido, o senhor conseguiu convencer ainda, vive acusando ele de fazer invasão da casa alheia e invadiu o barraco, que é onde aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados? Talvez não conheçam... Deputada, ninguém mora naquele barraco. Nós vimos o barraco, estava vazio. É mais um que quer que a PGR faça uma investigação por cortar o microfone, assim como está acontecendo com o presidente. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando as notícias da imprensa. Além da Polícia Federal, o senhor vai ter a PGR daqui a pouco. O senhor se controle e não interrompa. E eu quero que meu tempo seja restituído, presidente, porque eu fui interrompida pelo relator que está aí na mesa. vai ser restituído. Presidente, meu tempo precisa ser restituído, porque não está... Não, está correndo meu tempo. Agradeço. Muitíssimo, obrigada, presidente. Mas, como eu estava dizendo, se espantaram de que em plena segunda-feira à tarde, quando invadiram o barraco das pessoas, não tinha ninguém ali dentro. Vocês acham mesmo que a população brasileira pode se dar ao luxo de ficar segunda-feira à tarde dentro de um barracão fazendo o quê? De um barracão fazendo o quê? Dormindo? As pessoas trabalham. As pessoas precisam viver de algum modo. Segunda-feira à tarde e até o quê? Alguém ali dentro fazendo o quê? Você acha que é todo mundo que pode pagar, utilizar dinheiro da Câmara para pegar avião para fazer visita no Oeste Paulista para prestar conta para financiador de campanha? Senhor deputado Ricardo Salles. Para fazer lobismo, para tentar avançar numa lei que é considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República? se quando era ministro atuava para defender madeireiro agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra? O que foi o que os senhores foram fazer ontem no ponto? Pois bem, deram com a cara na porta, não encontraram nada que gostariam. Amigos, fico por aqui. Se ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos do WhatsApp, seus amigos, porque o seu engajamento é fundamental para que a plataforma reconheça o nosso canal como relevante nessa luta contra o bolsonarismo e o mal que eles representam. Agradeço demais ter chegado até aqui. Até a próxima.